Então, sou Marcelo Musco, o autor do livro Posso Mostrar, em Repensar o Marxismo, que é o meu terceiro livro, Poitempo, depois da Autologia Trabalhadores Unidos e de outra monografia, o velho Marx. Por que repensar Marx e os marxismos? Porque Marx é um autor que ha sido leído em muitas formas, claramente, com a importância de Marx, e uma dessas formas de uma forma muito dogmática, economicista, particularmente em relação com o marxismo-lenirismo soviético. Então, hoje é possível repensar Marx de uma forma diferente, um autor liberado desta cadena com a União Soviética e também um autor, eu acho, que ha sido redescoberto por duas razões. A primeira, no 2008, há um redescobrimento de Marx, o Marx crítico da economia política, claramente relacionado com a crise financeira dos Estados Unidos. E depois, talvez ainda mais interessante, no último ano, um retorno para o Marx político, para o Marx que escreve sobre questões que são questões centrales da agenda política contemporânea da esquerda, como migração, gênero, ecologia e muito mais. E se ha descoberto um autor, também por novas edições, novas traduções aqui no Brasil, que antes não existiam, um autor que há falado e escrito sobre os temas que não eram associados a Marx. Ou seja, achava muito erroneamente que Marx não tinha interesse nessas coisas. Não é assim, é por esta razão repensar Marx e repensar os marxismos.